É pra rocha! Não dá mais Pra viver sem você Meu amor Não consigo te esquecer Vem pra cá Te quero demais Corre, vem pra cá Agora eu nunca esqueci Que você me faz feliz Só é você que satisfaz E faz querer sempre mais Me pego sempre pra imaginar O sonho que vivi contigo Já sente o vento que não está Aonde eu vou, levo comigo Caio da mídia Não dá mais Pra viver sem você Meu amor Não consigo te esquecer Vem pra cá Te quero demais Corre, vem pra cá Agora eu nunca esqueci E você me faz feliz E você me faz feliz Só é você me satisfaz E faz querer sempre mais E você me faz feliz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Te amo, te amo, te amo Vai me falar olhando no seu olhar E dar um fim Na saudade que está Queimando, queimando, queimando É pra rochar E vou de mais sucesso arrochando Chegou! Caio da Pídia Ele vem me ver Diz que vai me amar E não vai poder demorar Põe a tua mão em meu coração E me faz um sonho voar Só nós dois em minutos pra sonhar Escondido nos desejos da paixão Ou talvez eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser e quando será Que você pensa em me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas Essas noites de amor Eu te amo 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 Gaio da Mídia Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento, sem freio no black E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Ora, lugar e vem Brincar de prazer E me traz você Parece um coleque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Para esse legado Teve vez de novo Para o coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Raquel dos teclados O seu mais novo CD volume 4 Travando ao vivo E quem consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento, sem freio no black E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Ora, lugar e vem Brincar de prazer E me traz você Parece um coleque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Coisa do passado Parece errado Reviver de povo Abre o coração Interrogação Como é que se esquece Vem, rocha, vem Vem, rocha, vem Vem, rocha, vem Vem, rocha, vem E essa vai para os corações apaixonados Segura Vamos, rocha Vamos, rocha Errone, mas sucesso Porque é sucesso Raquel dos teclados arrochando Vem comigo assim, ó Arrocha O amor é feito capim Mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce E aí vem uma vaca E acaba tudo O amor é feito capim Mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce E aí vem uma vaca E acaba tudo Me dediquei Me neguei E aí Esqueci, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais Mas você não quis Me dediquei Me neguei a você Me anulei Esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais Mas veja que absurdo Mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce E aí vem uma vaca E acaba tudo Me dediquei Me anulei por você Me anulei por você A gente planta, ele cresce E aí vem uma vaca E acaba tudo O amor é feito capim Mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce E aí vem uma vaca E acaba tudo O amor é feito capim Mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce E aí vem uma vaca E acaba tudo Diretamente do quiosque De Gilvão da Melancia Raquel e seu teclado Gravando seu CD Volume 4 Com o melhor do Arrocha Vem arrochar com a gente Vem Arrocha Por que você quis fazer amor com mim? Se era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder Que já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito passarinho E feito passarinho Se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Porque você não liga e diz Se está carente E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Por que não volta pra mim? Por que não vem de novo pra mim? Por que? Vem arrochar, vem! Não volta pra mim Arrocha Por que? Não vem de novo pra mim Raquel dos teclados Arrochando com você Por que? Você quis fazer amor comigo Se era só por solidão Por que? Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Tão fora de mim Tô sem rumo Louca de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder Que já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Me fez um passarinho Se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Você pegou pesado com o meu sentimento E fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho Se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que? Por que? Não volta pra mim? Por que? Vem de novo pra mim? Por que? Não volta pra mim? Por que? Por que? Por que? Não vem de novo pra mim? Vamos roxar! Vai! E tome mais a rocha! Rearrostar! E lembrando que nosso telefone para contatos É o 88031715 Disque e levem pra fazermos sua festa! Segura aí! Vai! Vamos embora! Segura aí! E essa eu quero dedicar para um alguém muito especial Que está marcando presença aqui comigo Minha amiga Neide Amiga companheira E minha grande empresária também, né? Aí vai o meu amor Neide! Diretamente aqui do quiosque do Gilmão da Melancia! Para todo o Brasil Raquel Bustefano! Ao vivo com seu CD Valo B4! Caio da Mídia Não tenho dúvida Que é você que eu amo E o meu coração é seu, é seu A gente briga A gente briga Mas tudo acaba na cama E eu te chamando de amor, de amor Amor Eu te chamando de amor, amor, amor 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 Quem sabe canta aí, vai! Juntinho do teu... Quero ouvir! Amor Amor Juntinho do teu ouvido Amor 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 Juntinho do teu ouvido Amor 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 Juntinho do teu ouvido Amor 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 E mais sucessores chegando ao vivo Raquel dos Teclados gravando o seu CD Volume 4, diretamente aqui do quiosco do Silvão da Melancia Vai! Caio da Mídia Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei Dei a porta pro cima e hoje te mostrei Meu novo namorado E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia morrer de amor E eu ia morrer de amor Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei E a malta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pinchou E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Ah, vim E eu ia morrer de amor E vamos de sucesso que tá na boca do povão Na voz de Raquel nos teclados Gravando o seu CD ao vivo aqui na prainha No quiosque do Gilvão da Melancia Volume 4 E vamos lá E vamos lá